A energia dos povos originários desse país, que estão trazendo a sua união, a sua voz, porque o Margo Temporal representa o retrocesso que nunca ninguém tinha visto nesse país em termos de legislação brasileira. A nossa Constituição está em risco, a diversidade, a vida dos povos indígenas está em risco, é a luta pela vida. Este é o primeiro governo que declara publicamente que não vai cumprir o seu dever constitucional de demarcar e proteger os territórios indígenas. Isso porque existe um plano muito claro para abrir as terras públicas para exploração. Na história do país, não só dos povos indígenas, querendo que a gente está vivendo o pior cenário político, o pior cenário de retrocesso em relação aos direitos dos povos indígenas. Para a gente, povos indígenas é um povo de resistência, de resiliência. E para a gente sempre há uma esperança, para a gente sempre há um caminho para a luta, para a resistência, para garantir que esses direitos, que as políticas públicas para os povos indígenas sejam, de fato, efetivadas. A gente está vivendo num contexto que o atual governo federal, que o atual Congresso Federal, diariamente está se manifestando, se mobilizando, para garantir que medidas anti-indígenas passem na Casa Legislativa e que têm total apoio do Poder Executivo. E o que para a gente, nos restos, é continuar nessa esperança, nessa resistência, resiliência na luta e continuar firme, demonstrando isso aqui que a gente está demonstrando. A nossa capacidade de mobilizar, a nossa capacidade de colocar mais de 100 mil parentes aqui em Brasília e poder fazer a luta da resistência. Legenda Adriana Zanotto